Uma força-tarefa do Ministério da Saúde vai acelerar a vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. O objetivo é imunizar a população com 50 anos ou mais. O anúncio foi feito pelo ministro Eduardo Pazuello, que está em Manaus acompanhando a situação. De acordo com o ministro da Saúde, o governo federal vai enviar vacinas suficientes para acelerar o Plano Nacional de Imunização, chegando até o público de 50 anos de idade. Pazuello afirmou que vai antecipar as vacinas para o Amazonas, sem tirar nada dos outros estados. Além disso, o ministro definiu uma nova estratégia para transferência de pacientes com a Covid-19. Agora, o foco é o interior do estado, para atendimento de casos médios e graves, com uso de UTIs aéreas da FAB. As remoções vão ocorrer tanto dos municípios do interior para Manaus, quanto para os estados mais próximos. A meta é reduzir a fila de espera de pacientes em hospitais da rede estadual. O Ministério da Saúde instalou um comitê de crise no Amazonas para reorganizar o sistema de saúde local. Manaus saiu neste fim de semana da fase roxa, a mais grave da pandemia, para a fase vermelha, menos crítica. Mas todos os outros 61 municípios permanecem na fase roxa. O ministro da Saúde chegou a Manaus na última sexta-feira e deve permanecer até esta quarta.